A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 29 a 39 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André A sogra de Simão estava de cama com febre e logo eles contaram a Jesus E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los A tarde depois do pôr do sol levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio A cidade inteira se reuniu em frente da casa Jesus curou muitas pessoas e diversas doenças e expulsou muitos demônios E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando Jesus respondeu, vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios Caríssimo irmão, caríssima irmã, como Jesus sabe preencher o seu dia? Ele visita uma pessoa doente, ele vai à sinagoga, ele sai para rezar, ele vai pregar em outros lugares Que tempo bem ocupado, bem utilizado Mesmo quando alguém está descansando, não está desperdiçando, jogando fora o seu tempo Está descansando para fazer o bem, para servir melhor às outras pessoas Aliás, devia ser assim que nós vivemos, por exemplo, tempo de férias para muitas pessoas neste período Aproveitar para viver melhor, para viver melhor, para viver bem, para servir cada vez mais às outras pessoas O tempo necessário para o trabalho, temperado pelo tempo de oração, pelo tempo de intimidade com o nosso Senhor Discuta de sua palavra Aqui dá para nós fazermos um programa do nosso dia E é uma bela oportunidade para fazermos uma revisão De como ocupamos o tempo Se muitas vezes não estamos perdendo ou desperdiçando o tempo Deus nos ajude a acolher o ensinamento desta que é também palavra de vida eterna Deus nos ajude a acolher 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 a